Olá, sou o Dr. Aziz, estamos aqui no 40º Congresso da SOSESP, que mostra muita inovação em tecnologia. Isso foi muito importante, muitos dispositivos mostrando o quanto ajuda o médico no seu dia a dia, no seu acompanhamento dos pacientes. O 40º Congresso foi um sucesso, foram 8 mil pessoas que conseguiram chegar aqui no Transamérica e fazer o evento. Mas você que não conseguiu chegar no evento, fazer o evento, esse evento vai estar disponível nas mídias sociais de uma parte, vai estar disponível no site da sociedade em alguns meses, e isso você poderá ver o que você perdeu aqui. Mesmo quem vem aqui no evento, ele pode ter perdido alguma coisa ou outra. Então fique atento, a gente comunica com vocês isso através das mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Acompanhe a gente na sociedade.